o salve salve galerinha seja bem-vindos a mais um vídeo no canal se você curte estambulgais já chega a gente não tem um likezão embaixo se inscreve compartilha e ativa o sininho de notificação para não perder nada mano e vamos que vamos para mais um episódio aqui em o que conhece que inova o michael jackson o michael jackson aqui galera nem conhece que a gente conseguiu então não dá um carinho aqui de terno e gravata eu tô percorregado aqui ó e aí A CIDADE NO BRASIL Caralho! Estão malos que passaram! Caralho! Caralho! Eita! Pega! Foi o oitavo! Por pouco! Certo! Vamos para finalizar! Ah! Porque nunca põe a cima! É só pegar a reta ali, né? Ah, vai de boa! Ah, tem um maluco lá em cima. Levou, mano! Play early ZW. Galerinha, é isso aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, compartilha. E ativa o sininho de notificação. O que nós ganhou de bom aqui, hein? Estou bom, toque isso. 70 vezes. Então é isso, valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau!